Hi girls, voltei. Olha só, agora são 18h59, é das 7h e eu vou tirar 15 minutinhos pra poder organizar as coisas aqui. Eu resolvi gravar porque eu já coloquei o vídeo pra editar, né? E aí vai no vlog do dia seguinte, né? Pra vocês verem. Mas assim, não é sempre que eu vou fazer isso, é só quando der, né gente? Então vou agilizar aqui pra eu poder arrumar aí pra igreja. Arrumar correndo agora, consegui só... Limpar aqui, guardei as vasilhas, guardei umas comidas que eu precisava guardar e na hora que eu chegar da igreja eu preciso lavar essas vasilhas. Vamos passar a semana, plim, com essa pia, plim. Vamos pra igreja. Mô, dá um sorriso pra câmera. Marido tá terminando de passar as roupas e eu estou terminando de lavar a vasilha. Yes, coloquei umas torradinhas pra fazer e vou fazer aqueles cogumelos antes que estraguem. Bom dia, boa tarde, boa noite. Já saíram da cama, vamos pra academia. Ser fitness. Ai, meu braço, tô conseguindo levantar os braços, gente. Tô toda dolorida. Mas vamos que vamos que a gente consegue. Uma hora a gente consegue ficar fitness, ou não. Cheguei da academia, tô aqui fazendo uma panquequinha de farinha de amêndoa e ovo e chia. E, gente, tinha uma escada lá. Eu vou te contar daquela escada, viu? Passando também aqui um cafezinho com cacau. As garotas sabem do segredo. Quem me segue lá sabe do segredo. Cacauzinho, né, meu povo? Cacauzinho. Agora é a hora da verdade. Ó, já tá saltando, hein, gente? Eita, ó. Comprei a minha panqueca, coitada. Esqueci ela aqui, coitada. Para mim é com o quê? Geleinha. Comprei essa geleia aqui, ó. Nova. La Vieja Fábrica. Pra provar. Então é mais barato do que a outra que a gente compra normalmente. Não é o mundo de geleia. É só um pouquinho. Mas também não é miséria, não. É um pouco... É a quantidade ideal. Eu nunca comi puro só com... Tá bom. Gostoso. Mas eu vou misturar a minha com banana porque eu sou dessas. Hum, delícia. Gostei. Você já veio. Bom, meus amores, eu tô de roupa de academia até agora, ó. De tênis. Pois é, cheguei, fui fazer um café. Aí depois eu sentei ali pra atender umas clientes. Agora vai ser... São quase nove horas, ó. Dez pras nove. Oito e cinquenta, ó. Dez pras nove. Hoje é dia dois do dez. O tempo não para, meu povo. O tempo não para. E aí hoje é dia de planejamento. E eu quero começar a inserir a rotina de planejar o cardápio. E eu quero fazer isso, mas eu preciso... Nossa, eu preciso sentar, né? Um tempo pra fazer isso. Porque pra planejar o cardápio não adianta. A gente tem que sentar e planejar. Primeiro passo, já ensinei várias vezes como que faz pra planejar o cardápio. Você tem que parar na frente da sua geladeira, na frente da sua dispensa. Fazer uma lista de tudo que você tem. Só a partir das coisas que você tem é que você vai planejar o seu cardápio. Eu vou parar agora. Vou organizar aqui o quadrinho de tarefas. Pra gente ver tudo que tem que fazer hoje. Eu devo... Hoje eu tenho que limpar a poeira, né? Hoje é dia de limpar a poeira. Mas assim, a casa tá bem organizada, olha. Tá vendo? Dê algumas coisinhas fora do lugar. Coisa fácil de voltar pro seu devido lugar. Só pegar assim de uma vez, igual eu tô fazendo. E já desocupar. Eu tenho que arrumar minha cama. Tenho que dobrar as roupas que estão ali em cima. Cama desarrumada. Saí cedo pra academia. Meus braços. Não tô conseguindo nem mexer meus braços direito, gente. E esse quarto também tá relativamente organizado. Eu vou falar pro meu marido. Ele chega da academia e coloca as roupas dele. Não posso falar nada. Porque meu vestido também tá aqui. Mas eu vou falar pra gente começar a usar esse varalzinho que eu fiz aqui, ó. Igual peguei as toalhas que estavam na porta e coloquei no varal. Por que que eu não gosto de deixar lá na área de serviço onde tem aquele varal suspenso? Porque às vezes a gente precisa tomar banho à noite e as cachorras ficam presas lá, né? Fica fechado. E aí elas acordam, começam a latir, é uma altura. Então, assim, a gente deixa as toalhas geralmente dentro aqui de casa, na parte de dentro. Eu tenho estando de roupa pra dobrar e, graças a Deus, eu não tenho nenhuma pra lavar. Porque, na verdade, tinha uns tapetes pra lavar, né? Alguns tapetes, já que eu tirei todos os tapetes, troquei. E agora tem que lavar. Ai, nossa, eu tô com muita dor no braço. Ai, gente, matei muito tempo hoje aqui tocando violão, conversando à toa com as minhas amigas. Ai, tô morrendo de rir das minhas amigas, gente. Gente, é bom, sabe, a gente... É porque minha casa também tá organizadinha, né? Por isso também que eu não tô, assim, nesse desespero. É 11h20 agora. Eu não vou precisar sair hoje à tarde. É, graças a Deus, mais ou menos, né, gente? Porque, né, se eu tivesse que sair, eu teria cliente. Hoje eu não tenho cliente, não. Mas amanhã eu tenho que ir. E, inclusive, talvez eu fique amanhã o dia inteiro fora. Tenho até que ver, ver se eu consigo mudar horários pra tarde. Então, eu vou deixar meu celular carregando aqui. Só tô com quantos por cento de bateria? 4% de bateria. E aí, vou almoçar, vou ver Jesus. E depois eu volto pra gente colocar as coisas no lugar. Nem arrumei a cama, ó. Podia estar conversando com as minhas amigas, fazendo os treinos, mas não. Sentei ali naquele sofá, naquela cadeira ali naquele quarto. A menina e toquei, cantei, e ri, e brinquei, fiz bobeira. E é isso. Ok, girls. Estou aqui de toalhinha na cabeça, porque meu cabelo tava muito molhado, tava vazando meu creme todo. E passei creme, né, de hidratação. Vou limpar aqui. Passei creme de hidratação no cabelo. Eu ia até deitar, sabe? Agora são meio-dia e 52, mas eu falei, você quer saber? Eu não tô nem com sono, vou ficar deitada aqui na cama, jogando meu tempo fora. Eu vou é fazer os treinos que eu tenho que fazer, né? Aí eu vou agora fazer a lista... O meu celular tá carregando, ó. O cabo aqui tá carregando. E aí eu vou fazer a lista lá da geladeira, vou sentar ali na frente, vou planejar o meu cardápio. E depois eu volto pra mostrar pra vocês. Inclusive, eu vou até desligar a internet do meu celular pra eu não me desviar. Porque se a internet do meu celular... Se o meu celular apitar enquanto eu estiver planejando, com certeza eu vou me desviar e não vou conseguir fazer as coisas que eu preciso. Então, é isso. Daqui a pouco eu volto. Ok, girls. Já tem quase uma hora e meia que eu estou planejando aqui o cardápio. Eu fiz a lista aqui pra vocês verem de tudo que tem na minha isoladeira e o que tem na dispensa. A gente acha que não tem muita coisa na dispensa, mas acaba que tem, né? E assim, eu ainda tô bolando aqui, vendo se realmente vai ser... Vai ser prático pra mim deixar assim. Na verdade, eu acho que seria mais prático pro meu marido, né? Deixar assim, visível. Mas pra mim, prático mesmo seria no aplicativo, no Kip. Porque eu já deixo lá a lista pronta, né? E aí é só eu marcar se tem ou se não tem. Agora, pro meu marido, seria ideal sim ter isso daqui visível. Pra ele ver o que tem ou não tem na geladeira, já que ele não vai querer baixar o Kip. Fiz o cardápio da semana. Aqui eu usei esse negocinho aqui, olha. Esse clipezinho pra colocar aqui do lado de fora. Porque eu programei, eu gastei, gente, muito tempo. Pra você planejar o cardápio, você demora mais ou menos uma hora. As outras 30 minutos, eu gastei fazendo lista de tudo que tinha dentro da minha geladeira. E aí, eu gastei uma hora pesquisando. Eu já publiquei pra vocês um site que eu uso muito, que é o Comidinhas Fáceis. Ela já deixa o cardápio pronto pra você. Mas é claro que eu fui adaptando o cardápio dela de acordo com aquilo que eu tinha na minha geladeira. É igual eu falei com vocês, que é assim que funciona, né? Não dá pra gente ficar comprando coisas repetidas ou ficar comprando coisas que não tem só porque tá no cardápio. É melhor a gente usar tudo que tem na nossa geladeira. Depois, na outra semana, a gente planeja, compra e etc. Aí, eu fiz o cardápio. Eu imprimi nesse papel um pouco mais grosso. Se fosse esses papéis de convite que a gente compra em papelaria, eu tenho um monte desses papéis. Porque na época que eu fiz o meu convite de casamento, eu usei vários pra poder testar, sabe? Aí, pra ver qual que era. Então, eu tenho até hoje, gente. Tem quatro anos. Inclusive, esse clipezinho aqui também é coisa do meu casamento. Esse papel rosa também, papel cartão. Enfim. Aí, eu coloquei aqui por fora o almoço. Domingo, eu não fiz. Porque domingo, eu quero ver se eu almoço fora. Quero convencer meu marido de me levar pra comer fora. Porque ninguém merece, né, gente? Ficar só dentro de casa. Vamos ver se a gente planeja aí, ó. Ah, inclusive eu tenho que arriscar aqui da lista, ó. Fiz o cogumelo ontem. Até que ficou legal, sabe? Não é uma coisa que se diga, nossa, que delícia, que maravilhoso. Mas é diferente, sabe? Na lista aqui também na geladeira. Eu já posso apagar isso tudo aqui, porque eu já fiz tudo que eu tinha que fazer. Agora aqui pra comprar, eu aproveitei e coloquei umas coisas que tem aqui na receita que eu não tenho, que eu já tinha que comprar, que é legumes, verduras, essas coisas assim. O álcool vai ficar pra próxima compra, que eu tenho que comprar. E é isso, gente. Aí o que ficou faltando de eu fazer, que é o foco do dia hoje? Planejar o cardápio. O cardápio não, o calendário. Hoje é dia 2, né? Seria um dia ideal pra planejar o calendário. Mas eu já tô com o tempo corrido. Já são 15h40, quase 4 horas da tarde. E eu preciso começar a fazer a missão do dia. Apesar de que a casa já tá... Olha só. A cozinha nem tem muita vasilha suja. Pouquinha que eu fiz o almoço, né? Inclusive, usei a dica da nossa colega. Quero fazer pra vocês verem. Alguém deixou aí pra mim um comentário? Eu não lembro quem o nome. Mas ela ensinando como que faz pra descascar ovo de codorna. E deu super certo, gente. Ela falou pra colocar dentro de um vidro e balançar assim. Depois eu vou fazer e mostrar pra vocês. Mas super dá certo. Muito obrigada pela sua dica, viu, minha flor? Aí eu tenho que terminar de guardar as vasilhas. Ó, eu vou passar um aspirador de pó na casa, né? Porque eu já tô passando todo dia. Aqui eu tenho que jogar isso aqui fora. Gente, eu não tô conseguindo esticar os meus braços. Tá doendo demais. E aqui, isso aqui eu vou guardar, né? Pra gente escrever missão, essas coisas que precisar. Aí eu já deixei separado o paninho de limpar poeira. Aqui, ó. Tá aqui o... O que que a gente tem que fazer hoje, ó? Hoje é sessão de aspirador de pó. Limpar todos os cantos. Inclusive as ceias de aranha. E aí, essa semana eu tô limpando aqui esse corredor e a sala de jantar. Então eu tenho que lembrar de olhar os cantinhos aqui. Pra ver se não tem nenhuma teia de aranha, né? À vista. E ontem eu passei poliflor, né? Nas cadeiras e na base da mesa. Hoje eu tenho que limpar o tampo da mesa. E eu acho que eu tenho que limpar as taças também, ó. Tenho sim que eu limpar as taças e as louças da cristaleira. Eu separei a limpeza da cristaleira em dois dias. Porque é muita coisa pra limpar na cristaleira. E por isso que eu separei em dois dias. Aí, hoje é dia de planejamento. Que eu consegui cumprir o planejamento da semana que vem. O planejamento de terça-feira, gente, não é pra planejar a semana que a gente tá nela. É pra planejar a semana que vem. Já falei isso várias, várias vezes. Hoje, a benção do dia é limpar a poeira. Eu tenho que mexer no calendário. Planejar o cardápio e já fiz. E eu vou ver se a gente entra lá no Face. Né? Uma mensagem fly que já tem um tempinho que a gente não lê, né? Então, vamos começar? Tenho que... Eu tenho que arrumar minha cama. Que tá bagunçada até agora. Gente, eu nem deitei hoje. E aqui, o quarto também colocar algumas coisas no lugar. O meu marido passa a roupa dele. Passou a roupa dele quase toda ontem, né? Se eu sinto. Deixou o ferro aqui esfriando. Então, vamos começar. Vai dar quase quatro horas. Eu vou separar aqui as coisas que eu tenho que pegar pra limpar. Ó, 15 e 41. Então, vamos lá. Até umas cinco horas tem que ter acabado tudo, hein? Por que que eu falo até cinco horas? Por quê? Ah, inclusive eu tenho que dobrar essas roupas todas aqui. Por que que eu falo até cinco horas? Porque eu acho que a primeira coisa que eu vou fazer é lavar o meu cabelo. Que já tá até duro já o creme. Mas o que que eu quis dizer? Porque até eu juntar as coisas pra fazer, me organizar, me animar de verdade, vai dar quatro horas da tarde. E aí, eu devo começar quatro horas pra terminar às cinco, entendeu? Por isso que eu falei já, até cinco horas a gente acaba. Então, é isso. Meu povo, vou ali tomar um banho, esfragar minha cara. Hoje eu não passei, já tenho, desde ontem nem não passei argila. Mas eu não preguiça de passar. Vou só passar a bucha esfoliante. E é isso. Vamos lá. Sem, deixa eu ver aqui. Parece que minha cachorra fez xixi aqui no meu tapete. Não, não fez não. Detalhe. Ontem de madrugada quebrei um copo. Porque, ai, eu deixo um copo. Geralmente, não deixo sempre não, sabe? Mas ontem eu pedi meu marido pra trazer água pra mim, que ele foi na cozinha. Aí, ai tá. Aí ele acordou de madrugada, sentindo frio. Pediu pra eu pegar a coberta pra ele. Que eu também tava acordada, né? Porque se ele tivesse me acordado só pra pegar a coberta, ai, ai, ai. Mas como eu tava acordada, que eu acordo várias vezes, vocês já sabem. Aí, eu fui, na hora que eu peguei a coberta, bati no copo e caiu tudo aqui. Até agora eu não peguei. Vou pegar o grande e depois eu vou aspirar o restinho. Ó, não falei com vocês? 13 e... é 15h59. Vai dar 4 horas. E vamos começar agora. E vamos lá. 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 Vamos lá. E vamos lá. E vamos lá. Vamos lá. E aí. doendo porque eu estou fazendo academia agora, né? Aí eu estou sentando aqui agora, vou sentar, vou editar o vídeo, vou encerrar aqui a cozinha. A cozinha, o que que eu decidi fazer? Não vai ser sempre, né, gente? Vocês sabem que aqui eu gravo a minha rotina do jeito que dá pra eu gravar. Eu não faço um planejamento, eu não tenho ninguém pra me ajudar a editar vídeo nem nada. Então, assim, ó, a cozinha está razoavelmente organizada, eu dou um close. O meu hotspot tá livre, ali é só pano de prato mesmo. Tenho um pouquinho só de vasilha que foi de almoço e do café da tarde que eu tomei. Guardar algumas coisas. Aí o que que eu decidi fazer? Que todo dia, à noite, na minha rotina da noite, eu vou tentar gravar pra vocês, tá? Eu vou tentar, não vou falar que eu vou gravar porque meu marido fica em casa à noite, ele não gosta de aparecer e tal. Aí fica um pouquinho mais difícil. Mas eu vou tentar assim, eu tô querendo sentar. Gente, que velhinha! Ai, 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 ai! Nossa, que delícia sentar, gente! Vocês são assim também? Nossa, que coisa boa que é sentar! Meu Deus, muito obrigada! Gente, eu tô bem cansada hoje, mas é porque junta o peso da academia e o tanto de coisa que eu fiz hoje. Ai, ai, ai! Aí ninguém aguenta, né, meu povo? Então é isso, meninas. Eu vou encerrando o vídeo de hoje. Mil beijos pra vocês e até amanhã. Até o próximo vídeo, uma nova rotina. Estamos plenas, voando. Ah, feedback da misturinha que eu usei hoje. Limpei o banheiro com ela hoje de novo. E ela é muito boa, sim, gente. Porque tem álcool, tem vinagre, tem bicarbonato. Isso daí é uma misturinha poderosa, né? Então, assim, o vaso tava meio fedorento hoje. Passei ela, deixei agir um pouquinho. Depois... Só que, assim, como ela tem o bicarbonato, eu acho que eu coloquei muito, né? Eu acho que a receita que eu olhei é tipo de uma pastinha. Eu acho que... Como é de uma pastinha, ela fica resíduo de bicarbonato, né? Na... No vaso, na pia. Mas, assim, isso não é tudo ruim, não. Porque eu limpei, deu... Limpou todas as manchinhas, limpou e não deixou com cheiro, né? O fedor do vaso saiu. O negócio é que eu tô tendo que jogar. Tô jogando fora o paninho. Não tô reutilizando, não. Porque eu limpo o vaso. Então, assim, eu acho melhor jogar fora. E ele também não é tão caro, né, gente? Um rolo daquele ali, ele tem... Vem com... Não, um rolo, acho que é uns sete reais. E eu parto no meio. Então, temos que ver quanto tempo que vai durar. Eu esqueci de ver quantas toalhinhas tem. Se for umas trinta toalhinhas, vai durar pra dois meses. Então, até que não é caro, não. Só não é muito ecologicamente correto, né? A não ser que as toalhinhas sejam biodegradáveis. Aí é... Tá ok. Mas então, meu povo, eu vou encerrar o vídeo de hoje pra eu editar. Tem um monte... Ah, deixei aqui aberto, ó. Vamos ver se vai dar pra vocês verem. Calma. Ó, tá vendo? Todas essas almas aqui são as receitas que eu peguei pra fazer o cardápio na semana. Ai, agora é tempo. Paciência e foco, né? Pra gente voltar a fazer o cardápio, voltar a planejar. Talvez eu sente ali um pouquinho agora, depois que eu editar o vídeo. Talvez eu sente e planeje o calendário, né? Porque hoje era dia também de planejar o calendário. E como tá no início do mês, eu acho que seria o ideal. Então, é isso. Vou encerrar, porque eu já tô falando demais. E um beijo, beijo. Mil beijos pra vocês. E até o próximo vídeo. Tchau! Gente, gente, voltei! Sim, gente. Dei o miguel em vocês de novo. Falei que ia encerrar o vídeo, não encerrei. Mas eu resolvi entrar aqui pelo celular mesmo e pra ver o grupo, como que tá. E... Vamos ver aqui, ó. Pera aí. Temos aqui Isabel Araújo. Comentou assim, Outubro começando, eu caidíssima da carroça. Como voltar? Parece que a bagunça está vindo de dentro de mim. Nosso Deus! Flo, faz o seguinte. Começa com 15 minutos. É o que eu sempre falo aí, ó. A Denise já deixou a dica pra você. Volta do básico. Pia brilhando, cama arrumada, elimina os hotspots, varra casa. Essa parte da minha rotina. Isso já vai dar outra cara pro celular. E você volta pra carruagem. É isso mesmo, tá? É um dia de cada vez, um passo de cada vez. E se você não sabe por onde começar, começa com 15 minutos. Coloca o cronômetro. Vai brilhar a sua pia por 15 minutos. Só aí, já vai mudar o sentimento que você tem dentro de você, tá? E se você tá achando que eu sei que a bagunça tá vindo de dentro de você, para, pensa o que que pode estar te atrasando, né? Faz uma meditação. Escreve, se for possível. Respira fundo. Conta até 10. põe o cronômetro 15 minutos e vai brilhar a pia, mulher. Sucesso pra você, flor. Foco, força e fé. A Vanilda Rezende Alvarenga comentou assim que está se sentindo chateada. Colocou assim, brilhar a minha pia agora com muita dificuldade. Que farei agora com a minha benção do lar. Mal posso andar. Estou triste. Oh, dó, gente. Ela quebrou a perna, coitada. Nossa. Ó, gente. Tem um negócio que eu sempre falo. Saúde vem em primeiro lugar, tá? Vocês não vão caçar, ficar arrumando casa, fazendo as coisas, com a perna quebrada, com artrite, com não sei o que, com dor no pé, com não sei o que. Não, gente. Se o médico falou repouso, é repouso. E dá uma conversa com os maridos, com os filhos. Não sei se você tem filhos. Fala, marido, me ajuda aí, pelo amor de Deus. Ou então, compra um banquinho alto pra mim, que eu vou sentar aqui, igual aquele banco meu que eu tenho, senta lá e vai lavar a vasilha sentada. Não é de ficar lavando a vasilha em pé, não, hein? Por favor, descansa. Quando você estiver renovada, você volta pra carruagem firme e plena. Bia Silva comentou, bom dia, meninas. Outubro rosa. Temos pressa. Verdade, gente. Temos que nos conscientizar sobre outubro rosa. O câncer não espera. Tá escrito aqui, ó. O câncer não espera. E graças a Deus, gente, não tenho nenhum parente. Não, na verdade, eu tive um tio que teve câncer, mas, assim, a gente tem que se prevenir, tem que fazer os exames, tem que fazer um check-up geral todo ano. Esse ano, eu ainda não fiz o meu, nem eu e meu marido. Mas, assim, a gente tem que cuidar da nossa saúde, da nossa alimentação, mas, principalmente, entregar a nossa vida pra Deus. Porque, de nada adianta, gente. Se for a nossa hora, não tem como, não tem tratamento, não tem alimentação saudável, não tem nada que vá atrasar esse momento. Se for o momento que Deus preparou pra gente partir, vai ser esse momento. A gente só tem que, né, tá com a vida com Deus preparada pra partir dessa terra, né? Bia Silva comentou assim, meninas, eu estava pesquisando sobre flayade, encontrei isso. Eu não sabia que era assim que funcionava. O que são as zonas? Às vezes, a divisão do período. Flor, eu vou te dar um coque. Você não sabia que era assim que funcionava? Como assim que você não sabia? Você já nunca viu os meus vídeos, não? Pode voltar lá no canal, ver lá a playlist de método flayade pra sua passo, que eu mostro direitinho, que eu falo direitinho isso aqui, ó. Zona 1, zona 2, primeira semana do mês. Eu acho que eu nunca entrei em detalhes sobre isso, porque ela realmente separa, assim, ó, primeiros dias do mês até o próximo domingo. Primeira semana completa do mês. ela separa, assim, por semanas, mas porque não é tão importante isso. Mas a divisão das zonas, eu já falei muito bem explicado, hein? Então, foco, força e fé. Vai lá, dá uma olhada no canal. Bia Silva também falou assim, bom dia, menina. Boa tarde, meninas. Gostaria de compartilhar com vocês essa sugestão de filme. Além de vocês se emocionarem com o filme, vocês vão estar ajudando o próximo. Ah, eu já ouvi falar desse filme, sim, gente. Como que chama? O que de verdade importa. Já apareceu várias vezes pra mim. Parece que vai ser bem bonito, né? Curti. Obrigada, tá, Flor, pela sua indicação. Ana Paula Pereira comentou assim, boa tarde, meninas. Terceiro dia de pedal. Vamos pedalar? Vamos voar! Ó! Ah, que bacana, gente. A musiquinha! Arrasou! Eu não vou nem deixar passar tudo, só porque essa música é paga. Essa música, toda vez que eu coloco ela no meu canal, dá problema. Então, eu... Antes, eu só usava ela. Eu adoro essa música. A Norlady, a Morinca, aumentou... Ah, tá. Essa parte aqui, eu já cheguei. Aqui dá até pra ver melhor, ó. Aqui no... Ó, abri até lá no perfil da Norlady, sem querer. Aqui, ó. Dá pra ver direitinho o controle de horno que ela fez. Ó, aqui pelo celular, né? Fica mais fácil. E... Já deixei curtida. Eu acho que o resto, eu já vi todas as mensagens. Então, meninas, eu vou encerrando. Agora, de verdade, vou encerrando o vídeo. Mil beijos pra vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de convidar as amigas pra participar do grupo, pra gente ajudar uma a outra. Acima de tudo, ajudar uma a outra. Beijo, beijo grande pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!